Música Araraquara conta com leis municipais que visam assegurar os direitos das pessoas com deficiência. Aqui, shopping centers e hipermercados são obrigados a fornecer cadeiras de rodas e desde 2021 também as agências bancárias. Outra iniciativa municipal desobriga pessoas com deficiência permanente a fazer prova de vida ou recadastramento anual para terem direito ao passe livre no transporte público. E em todo o território nacional, pessoas com deficiência têm direito à prioridade de atendimento em estabelecimentos públicos e privados de saúde, na tramitação de processos judiciais e no recebimento da restituição do imposto de renda. Em caso de violação desses direitos, acione o Ministério Público pelo telefone 16-3331-2338 ou denuncie pelo Disque 100. Música Música